Já não se vê como antigamente via A dor que o pião sentia pelo toque de um berrante E nem o fogo do galpão não traz saudade Pois tinha dificuldade com a chuva que caía Já não se vê aquelas porteiras fechadas Nem poeiras nas estradas que a folha da fazia Mas hoje em dia o transporte está mudado Já não se transporta gado a cavalo pelo chão Pois todo aquele que alfora era um pião Venderam os seus cavalos e compraram caminhão Já não se vê como antigamente via Hoje tudo é alegria Acabou-se o sofrimento A gente vê pelas grávidas da Ior A boiada indo embora Perseguindo o seu destino E os caminzeiros com seu sorriso marcante Segura firme o volante E se joga nas estradas E a viagem só é interrompida Se uma resa está caída Sem poder se levantar E o condutor se lembra nesse momento Se ele entra lá dentro Combo e pode lhe matar E nesse instante os colegas vão chegando E por ordem encostando Mas socorreram o amigo Com o ferrão a boiada é ajeitada Novamente nas estradas A frota torna a seguir E de regresso quando já estão voltando Alguém está espiando Sentado lá na estrada Quero lembrar os peões que ainda tem mágoa Que nos expressos de boi Sempre existe uma vaga Quero lembrar os peões que ainda tem mágoa Que nos expressos de boi Sempre existe uma vaga Quero lembrar os peões que ainda tem mágoa Que nos expressos de boi Sempre existe uma vaga Quero lembrar os peões que ainda tem mágoa Quero lembrar os peões que ainda tem mágoa Quero lembrar os peões que ainda tem mágoa